E aí pessoal, Letícia Pazeiro aqui e hoje pra falar de uma super revelação que Fernanda Paes Leme fez nessa terça-feira dia 30, em uma conversa com Giovanna Eubank e Bruno Gagliasso. A atriz contou que se revoltou com o amigo João Vicente Castro por roubar sua cama por uma noite junto de mais uma amiga e ainda revelou que pegou o ator no ato. Ficou curioso? Então assiste esse vídeo aqui. Nessa terça-feira dia 30, em um vídeo gravado pro canal no YouTube da atriz Giovanna Eubank, Fê Paes Leme revelou ter pego João Vicente de Castro em uma situação mega íntima. Na brincadeira, quem é mais provável? Os participantes devem levantar placas com o nome de quem tem mais chances de ser ou ter feito algo que foi dito, né? Numa pergunta mais quente sobre quem seria mais provável de ser pego fazendo sexo em público, A atriz contou sobre um dia de carnaval no qual flagrou o amigo e colega de profissão no ato com uma de suas amigas. Imagina isso. A atriz ainda revelou mais detalhes. Ela contou que João estava no quarto quando ela e a amiga Marina chegaram e entraram no banheiro pra tomar um banho. A atriz contou que uma das meninas que estavam com ela ficou ali pra acordar o ator e quando Fê e Marina saíram do banheiro, lá estava a cena. E o resto a gente já entendeu, né? Acho que ela não precisa dar muitos detalhes. Fernanda contou que ficou super indignada por encontrar os dois naquela situação e que os dois ainda não tinham nem se cumprimentado. A Morena ainda declarou que não ficou nada feliz com aquela situação. E ela falou assim, ó, Minhas coisas estavam ali, meu pijama, minha camisola. Fiquei pé da vida porque não consegui dormir na minha cama, concluiu, né? Nossa, gente, que situação chata, hein? O que vocês acharam da reação da Fernanda e que reação vocês teriam, né? Porque eu não sei o que eu faria. Bom, mas essa não é a primeira vez que a atriz fez revelações super picantes durante entrevistas pro YouTube, viu? Recentemente, em um vídeo pro canal da atriz Júlia Faria, Fernanda soltou a voz e contou algumas de suas habilidades e vontades secretas num jogo de entrevista pingue-pongue. De primeira, a atriz já teve de responder coisas que ela gostaria que os homens soubessem. Além de falar do lado doce que quase ninguém vê e seu talento pra fazer brigadeiro. A também apresentadora revelou que é muito boa de cama. Poderosa, hein? Falando sobre o que fazer no último dia de vida, Fernanda não teve nenhum problema pra contar sobre suas prioridades. Uma boa noite de amor e sexo, aquela comida gostosa e risadas com sua família e amigos. Por mais que ela tenha afirmado sentir falta de um namorado, a atriz declarou que ama a própria independência e sua liberdade. E ela ainda falou assim, ó, tem alguém que eu não tenha pegado ainda? E ela brincou super humorada, mas não bora por aí não, viu? Na hora de representar a vida sexual com o nome de um filme ou novela, a Global trouxe um dos sucessos da TV. A trama vale tudo. E ainda comentou sobre seu sonho de realizar sexo a três. Nossa, gente, quantas revelações, hein, Fê? Mas a gente quer saber de vocês. O que vocês acharam do que a atriz falou? Conta aqui pra gente, pra gente saber, tá bom? Um beijo e até a próxima. E, ah, se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o joinha, tá bom? Até a próxima, pessoal. E, ah, se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o 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 canal. Obrigado.